E o Neymar, eu fiquei sabendo que você ofereceu 120 milhões para o Neymar, como que foi essa... Não, eu tentei contratar o Neymar realmente, antes dele ir para o Barcelona, só que infelizmente ele já tinha assinado com o Barcelona, senão ele vinha para o Corinthians. É mesmo? Chegou a pensar, hein? Eu fui na concentração da seleção brasileira e falei para ele e para o pai dele, é que ele já tinha fechado. Mas alguém tinha te dado um toque, fala com o Neymar? Não, o presidente do Santos falava, se alguém pagar a multa e ele quiser ir embora, vai embora. Eu ofereci a multa. Está aqui. Acabou, só que ele já tinha assinado com o Barcelona. E a multa era isso? 116 milhões. 116? Aí acabou saindo de graça. É. Foram elogiados. Segurou o Neymar um ano e meio aqui, foi elogiado. Foi saiu de graça. Agora mete o pau no presidente, que Deus o tem, que já faleceu. Era um herói e de repente virou um vilão porque o Neymar saiu de graça. Isso é óbvio. Se você faz um contrato com o jogador, tem prazo de pé determinado, se acabou o contrato, ele sai livre. É. Isso é qualquer jogador. O Romero não saiu livre no Corinthians aí? O Guerreiro não saiu livre no Corinthians? Então é isso, pô. Tem um contrato lá de cinco anos. O jogador não quer renovar. Espera dar os cinco anos, ele sai livre. Seja quem for. Messi ou a puta que pariu. É isso que eu percebo, né? Quando o jogador não quer, não tem o que... Não tem dinheiro, não tem nada. Agora o jogador está lá. Eu tenho um ano de contrato. Eu não quero renovar. O que eu vou bater nele? O que eu fiz com o Romero, eu afastei. Ficou seis meses sem jogar. Fui criticado. Como é que pode? Pagando os gols. Tá bom, mas eu não quero pôr ele pra jogar. É coisa de diretoria, não é o treinador. Isso é um direito que eu tenho. Ele não quis renovar ou pediu muito? Não, não quis renovar. Ah, não teve nem... Nós oferecemos o segundo maior salário do Corinthians pra ele. Ah, é? E ele não quis renovar. Ele queria sair livre, pô. Caramba, achei que era... Ou queria revender o passe. Que nem o Guerreiro, queria revender o passe. O que é revender o passe? Vamos supor, quanto vale no mercado 10 milhão? Ah, me dá 5 e eu fico. Vender como se fosse... Porque ele tá livre. Caramba, é como se eu estivesse comprando... Isso, ele tá livre. Mas ele tá livre. Daqui seis meses ele tá livre. Sim. Quanto eu pegar e vender o 3, 4 milhão? Me dá 3, 4 milhão. Mais o salário, mais tudo. Caramba. É a recompra que fala. E você aceita ou você não aceita. Entendi. Não sabia nem que tinha esse tipo de coisa. Não, porque o contrato é pré-determinado. É CLT, mas eles pedem hora extra, pedem adicional do turno, mas na hora de rescindir é CLT. CLT é normal. Prazo determinado.